Wagner Lopes não descarta a possibilidade de trocar o centroavante. Pedro Raul segue no jejum e agora tem a concorrência de Rodrigo Rodrigues, que estreou no segundo tempo na derrota para o Botafogo de São Paulo. Um jogo extremamente controlado, que acontece no futebol, reviravoltas e acabamos saindo derrotados. Mas acredito que isso não irá acontecer mais e se vir a acontecer será muito pouco, poucas vezes, porque o Atlético tem que mostrar sua força em casa, tem que demonstrar sua força, tem que fazer valer seu mando de campo. Então é isso, todo jogo é uma decisão, todo jogo é uma guerra e temos que estar preparados. E qual seria a comparação no estilo de jogo dos dois atacantes? Não acho que nós temos que ficar nos comparando, acho que isso cabe ao nosso treinador. Achar quem tem as melhores características para o jogo, para o estilo dele. Pedro Raul é um excelente jogador, excelente centroavante. E tem que haver essa briga sadia por posição e acredito que com essa briga sadia só quem tem a ganhar o Atlético. Rodrigo Rodrigues fez muitos gols pelo ABC de Natal, seu último clube. E agora no Dragão tem uma meta. No ABC era conseguir a classificação, conseguir o acesso e aqui no Atlético não vai ser diferente, só que muda as divisões e com isso muda a dificuldade, aumenta a dificuldade. E temos que trabalhar ainda mais para superar isso. E a questão de metas, de gols, temos sempre que estar ligados, sempre atacante vive disso, vive de gols. Então é procurar cada jogo, estar ajudando com o Atlético, com gols, assistência da forma que precisar. O time rubro-negro enfrenta nesta sexta-feira, às 7h15 da noite, o América no Independência em Belo Horizonte. Sem Gilvan, o zagueiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pedro Raul deve perder a condição de titular, na sua opinião, Humberto Castro? Não. Por quê? Para esse jogo ainda não. Mesmo completando seis jogos sem marcar, na partida contra o Botafogo ele foi muito útil, no paredão, armando jogadas, dando passos importantes. E o grandalhão aí, o Rodrigues, vai ter tempo para mostrar serviço. Vai ter tempo. Então, eu acho que ainda pode, para esse jogo, insistir no Pedro Raul. E para você, José Roberto Silva? Não, para o Rodrigo, Rodrigues, não. Rodrigo, Rodrigues, tem que fazer gol primeiro. Porque o problema do Pedro Raul é qual? Porque ele não está fazendo gol, né? Exatamente. E o Rodrigo fez quantos? Ainda nenhum. Fez nenhum, então segura um banquinho, vai entrando, o dia que ele fizer gol, aí ele vai ganhando, como diz o pessoal, gordura, né? Para ganhar, para entrar nesse time aí. Eu, se for para tirar o Pedro Raul do time, eu continuo com aquela visão do Mike jogar de centroavante, e aí você vai ter o Matheus numa ponta e outro ponteiro. Outro ponteiro. Eu também defendo essa escalação. Pode ser o Jarro, o Bustamante, o André Luiz que sumiu, né? Não está aparecendo mais nos jogos. O Gilcinho. O Gilcinho, tem muita gente. É, mas coerente. Essa seria a mudança. É, concordo com vocês. Não, o novato que chegou até agora e no Atlético não apresentou nada, porque também não teve praticamente o tempo. A hora que tiver tempo e tiver gol, aí o pessoal vai pedir a presença do Rodrigo Rodrigues, ABC, que está disputando contra o rebaixamento. Está lá embaixo, né? Na Série C. Na Série C pode cair. O América já está na Série D há algumas temporadas. Daqui a pouco o ABC vai também. É. O jogo de amanhã é bom para o Atlético reabilitar? É ótimo, né? Na medida. Agora, se vai ganhar, o povo tem essa mania, né? Ah, tal, tal. Não. O jogo é o ideal para ele. É bom. É o ideal para ele. Não tem pressão de torcida, o América está muito mal. Quantos jogos o América fez, André? Fez 12, né? 11. 11 jogos. 11. Esse é o décimo segundo. É, fez 11. Ganhou quantos? Ganhou um, né? Ganhou um. Um jogo só. Ganhou um. Empatou quatro. Isso. Perdeu seis. Seis. Então é o time... Você quer jogar com o Bragantino? Não, não. Prefiro o América. Né? O Bragantino foi lá 3 a 0. 3 a 0. E esse vai ser o do Vila. Vai ser o do Vila, sábado. Posso ir embora? Não ganhou do América? Vai ganhar do Bragantino? Pode ganhar. Pode ganhar. Pode ganhar. Mas que não é o adversário ideal, não é. Nesse momento, você prefere o Havaí ou o Parmeiras? Eu prefiro o Havaí. Também, mil vezes. E o Goiás não ganhou do Havaí. Não ganhou do Havaí. Não ganhou. O CSA empatou com o Palmeiras. O CSA empatou com o Santos. E ganhou do Goiás? O CSA ganhou do Goiás. Mas perdeu de 4 a 0 para o reserva do Atlético do Paraná. E por falar em Goiás? Vamos falar do Goiás? O Atlético do Paraná tinha um século que ele não ganhava fora de casa. E foi a última vez que ele já não ganhou do Havaí. E foi a última vez que ele não ganhou do Havaí.